Olá galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez é o episódio 357 de Bleach, vamos ver o que vai rolar aqui porque o Itch conseguiu uma transformação nova, eu quero muito ver mais detalhes dessa transformação porque eu só vi ele no chão ali, quase não deu pra ver, que é uma roupa preta com detalhes brancos eu quero muito ver como que vai ser essa transformação completa, né, tipo de cabeça até os pés eu quero muito ver como que vai estar essa transformação quero muito ver como é que vai aqui continuar a história, porque beleza, ele conseguiu a transformação e agora, vai pra cima do vilão? É isso? Acha o vilão, vai pra cima do vilão? ou espera ele vir até a gente? ou enfim, tem um lance da Hulk ainda que só mostraram o episódio retrasado não, não é nem o retrasado, porque o retrasado foi o filler, episódio tipo lá atrás e só, não falaram mais nada disso, então é tudo um mistério, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de GX que vocês me ajudam bastante, métodos e inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo e vídeos exclusivos também, beleza? tudo isso também tem no Patreon, só que sem censura vai ter os vídeos adiantados, vídeos exclusivos, os vídeos do outro canal, Edge Geek que lá eu vou fazer vídeos de animes atuais tudo no Patreon vai estar sem censura beleza? Começando a partir do próximo anime que eu for trazer e também do próximo anime que eu trazer vídeos exclusivos para os membros, beleza? porque eu já comecei, eu já comecei não tem o porquê eu postar as coisas incompletas lá no Patreon então eu vou começar a partir do próximo anime e dos próximos animes de classificação exclusivos para os membros para o final, eu vi que apareceu, mas já sumiu QR Code você pode escanear e lá você vai falar comigo tanto via texto, áudio ou inteligência artificial que aí eu boto você no próximo episódio eu estou gaguejando porque eu estou lerdo 30 mil remédios tomando é complicado, é complicado e eu estou lerdo, então, perdão vamos lá para o React a puta que pariu de novo eu fiz isso estava certinho aqui, velho não, não, isso nada cadê? aonde que estava? estava aqui, ó lalalalilililololó é complicado isso, né, velho pode ser aqui, velho essa música me lembra muito eu sou homelander, velho, não sei porquê sim, é assim que eu vejo o celular sim seu braço é o que diga, né ah, estava aí, ó ué o moleque está te vigiando 24 horas por dia, tá? ele está vendo você com essa bunda aí enfim e aí Pô, o moleque não pode fazer um cogumelo do Mario, é isso aí? Ele come... É uma janela? Ah, tá, entendi. Lá ela. Belo café da manhã. Não. É, eu boto pessoas no meu jogo o tempo todo. Tá moscando ali, ó, pá! Botei no meu jogo, agora eu vou jogar com você. Ele só tá um ninho perrando. Eu boto pessoas no meu jogo, né? É a sua escolha de subsistir. Você sentou alguma coisa diferente de exigir que olha a cara? Sim. Mas é produto que tem que identificar a você. Quando eu te disse que eu assistia que o subsistir não fazia parte das minhas velhas memórias. De alguma forma eu devia ser capaz de fazer acreditar que ele é o seu próximo. Há momentos que o Kink perdeu a conhecimento dele com carinho. Já é a mente de mim. E no gênero eu não devo proteger as coisas do gênero que estão. Tenso. Muito tenso. É tudo isso que está muito chato. Não. É uma garota de respeito. Você para. Ah, ela deixou um bilhetinho de muito obrigado. Sério? Mas amanhã tem a bagulha de sonho. Foi para pegar a fé. Nós estamos conversando de jogo para jogo. Ah, cabelito de idiota. Então, como o bilhetinho está querendo? Bem, ele está querendo bem. Parece que ele está com uma fulgura muito grande hoje na noite. Ah, é? Ah, entendi. Você está andando a dores? Não, não a dores. Não acha que esse negócio de estima vai se sentir que ele está pronto? Eu acho. Eu imagino que ele vai começar um ataque de bebê e de breve. Ah, eu imagino que ele vai começar um ataque de bebê e de breve. Ah, eu imagino que ele vai começar um ataque de bebê e de breve. E o que? Me decreta. Ah. Eu estou tentando analisar toda a situação, mano. Eu estou tentando analisar toda a situação, mas eu estou tentando analisar toda a situação. Só sei que nada sei. Eu estou tentando analisar toda a situação. Eu estou tentando analisar toda a situação, mano. Homem de poucas palavras É porque eu dormi com ele, quer dizer, é Podem virar? Não, já viraram, já foram atacados Eu sinto, é tudo o que podemos fazer E o último, é tudo o que podemos fazer Ok, eu dou todas as vezes Pode vir, Lime Como foi? Vem de fim, eu vou dar a escola por graça de gênero físico e igual Mas até agora, a gente tinha nada de lhe mais em mim por aqui Beleza, isso aqui significa que era a roda da Azul e os meninos, né? É, vocês têm certeza que está passando Porque eles estavam pertos, não é? Tá tudo bem, eu não tenho nada diferente de eles O Tsukishina atacou os dois Os dois amigos E a menina salvou os dois Uma hora lá que caiu o negócio lá O que é ele? Não, 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 não O que foi isso? O que foi isso? Memória errada, minha parceira O que, já está pronta? Está pronto o seu plano? Você vai botar em prática, é isso? Não, 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 não Oxi E está aí por quê? 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 Mas, vai embora E aí 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 Foi eu confirmando que ele não poderia se esperá-lo ainda, mas ele seria um homem indígena mesmo assim. Mas caraca, foi tão grave assim o que ele... Que cacete, tá... 10 anos no hospital já? E o que que parece? Exato. 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 Tem, mas ele não vai te contar porque quer te preocupar. Opa! O que é isso? Oh louco, que escolha é essa? É óbvio que o Shady vai descer todo mundo na porrada Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Fechou o livro! Fechou! Eu percebi. Eu percebi. Senhor Tsukishina. Não foi só ela que chamou ele de Senhor. Sabe quem chamou ele de Senhor também? Volta o episódio lá no começo. O moleque do videogame chamou ele de Senhor. O que é que é? Oi gente. Ah, eu vou mentir saber que vocês estão procurando comigo. O que é que é? Surtindo. Você machucou, não foi? Machucou o quê? O Shady já não tá nem aí? Você vai destruir uma ponte, Shady? É isso mesmo? O Shady só! Cuidado Boa, aí ó Muito legal isso Achei, não sabia que isso era tão engraçado assim Caraca, ele tá tirando o Hitchley e colocando ele Na história Então ele substitui pessoas Que nem alguém tava segurando o guarda-chuva Pra Orihimi, tipo um mordomo Ele substituiu o mordomo por ele Não dá, não posso Vai curar ele 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 Bom, eu acho que é na hora que você acordar Então, quem eu sou Eu não vou te ver Engraçado, o que foi que eu tinha feito com ela O que eu fiz A mesma coisa que eu fiz com você Caraca Eles desmaiaram? Eles desmaiaram Primeiro de tudo Aquela piada do Shed Foi maravilhosa A gente consegue derrotar eles só nós dois Beleza, Shed Beleza, senta lá Enfim Então ele Não é que ele coloca memórias Ele substitui uma pessoa Da memória da pessoa Por ele Que maluquice, velho Mas da hora Gostei Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais Tchau Tchau Tchau